Ok galerinha, vamos lá então, hoje nós estamos aqui para iniciar mais um capítulo contigo, o capítulo que nós vamos iniciar hoje é o capítulo de número 9 e nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é um assunto importantíssimo para você, tá legal? Mas antes de falarmos propriamente sobre o Teorema de Pitágoras, deixe-me apresentar um pouco rapidamente de linhas bem gerais para você quem foi Pitágoras. Pitágoras foi um dos grandes filósofos que nós tivemos, filósofo e matemático, conhecido também como Pitágoras de Salmos, ele viveu entre 570 e 495 antes de Cristo e ele foi na prática filósofo e matemático, ele foi fundador da escola pitagórica e ele teve trabalhos na matemática que são notáveis até hoje. Veja, eu vou citar apenas três, que é o Teorema de Pitágoras, que nós vamos falar hoje, a proporção áurea também é de sua autoria e a escala musical que nós utilizamos até hoje foi proposta por Pitágoras. Há alguns artigos que relatam que o aparecimento do Teorema que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras teria surgido muito antes de Pitágoras ainda no Egito, mas isso é motivo de um outro debate, tá certo? Além do mais, Pitágoras em sua escola pitagórica costumava usar o pentagrama como um de seus principais símbolos, né? Ele gostava muito de usar o pentagrama para identificar os alunos, para identificar os membros da escola pitagórica. Pitágoras foi influenciador e foi influenciado. Daqueles que ele influenciou, eu vou citar apenas dois, Platão, um dos grandes filósofos gregos, e Johannes Kepler, um dos maiores astrônomos de todos os tempos, uma das pessoas que fez um trabalho formidável na área de astronomia, inclusive com repercussões para além do seu tempo. Então nós temos aí uma pessoa extremamente importante na história da ciência, na história da humanidade, em que até hoje os seus trabalhos repercutem, tá? Eu recomendo a você assistir aquele vídeo que está aí no YouTube, inclusive eu já deixei no grupo para vocês verem, é Donald no País da Matemática, onde ele fala um pouco, conta um pouco da história de Pitágoras. É um vídeo curto, pouco mais de 20 minutos, mas que é bem esclarecedor da importância dos trabalhos de Pitágoras para a matemática que nós temos hoje, tá certo? Então, agora vamos deixar de muita conversa e vamos agora para o que interessa. Nós vamos aos elementos de um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras é um teorema importante, mas ele é aplicado apenas no triângulo retângulo. É uma das coisas que eu sempre gosto de chamar a atenção do nosso aluno, que a gente está falando de um tipo específico de triângulo, que é o triângulo retângulo. Então, quando nós falarmos de triângulo retângulo, você tem que lembrar disso aqui, a presença de um ângulo de 90 graus, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter dois catetos. Esses catetos, perceba, eles vão ser responsáveis por formar o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus vai ser formado exatamente pelos catetos, que são esses segmentos de reta que, quando se encontram em um determinado vértice aqui, formam esse ângulo de 90 graus. E a hipotenusa? Bem, a hipotenusa é exatamente o maior lado. É a hipotenusa que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Não te esquece disso. A hipotenusa sempre é vigiada pelo ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus, eu posso girar esse triângulo da maneira que for. Eu posso ter um triângulo como esse aqui. Então, cadê a hipotenusa? A hipotenusa está aqui, esse maior lado. Esses dois aqui são os catetos. Eu posso ter também um triângulo completamente inclinado como esse. Cadê a hipotenusa? Está aqui, de frente para o ângulo de 90 graus. Está aqui os catetos. A maneira como o triângulo vai se apresentar para você, pouco importa. O que importa é que a hipotenusa sempre vai estar sendo vigiada pelo ângulo de 90 graus. Vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. E quem formar o ângulo de 90 graus é exatamente os dois catetos. Está certo? Então, a maneira como esse ângulo... Se o ângulo vai estar embaixo, em cima, se ele vai estar inclinado, se esse triângulo vai estar bonitinho, não importa. O que importa é a presença do ângulo de 90 graus. Você tem que identificar o ângulo de 90 graus porque, identificando esse ângulo, você identifica a hipotenusa e, naturalmente, os dois lados que sobram são os catetos. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Deixa eu te esclarecer uma coisa rapidamente. Existem, para mais de 300 maneiras de se deduzir o Teorema de Pitágoras. Algumas utilizam uma matemática muito elaborada, outras nem tanto. Eu escolhi uma demonstração bem simples para te mostrar. Essa demonstração, inclusive, é a mesma que está no teu livro. Então, vamos a essa demonstração. Teorema de Pitágoras. A gente começa colocando aqui um quadrado. Você tem aqui um quadrado e, como você sabe, o quadrado tem a presença de quatro ângulos retos. Quatro ângulos de 90 graus. Estou bem aqui. Bem, esse quadrado aqui, eu vou colocar os vértices dele também. Vértice A, B, C e D. Está certo? Além do mais, deixa eu colocar só o vermelho aqui que a gente vai já arriscar. A gente tem aqui um quadrado de lado L. Até aqui, nenhum problema em relação a isso. Agora, veja o que nós vamos fazer. Vamos colocar um outro quadrado aí dentro. Só que a gente vai colocar um quadrado um pouco inclinado. Está aí. Eu tenho dois quadrados aí. Percebe que tem os ângulos de 90 graus aqui. 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Então, eu tenho aí dois quadrados. Só que, ao colocar esses dois quadrados, você está percebendo que eu acabei formando também quatro triângulos retângulos? Pois é. Esses que estão em azul aqui são triângulos retângulos. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu tenho dois triângulos. Aqui eu tenho triângulo três. E aqui eu tenho triângulo quatro. E, engraçado, esses triângulos, a gente vai ver que eles são iguais. Tá certo? Como é que a gente vai ver isso? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui da seguinte forma. Eu vou chamar esse lado desse quadrado rosa, eu vou chamar ele de A. Assim como eu chamei de L o lado do quadrado azul. Só que se eu analisar com bastante calma, só apagar aqui. Se eu analisar com bastante calma essa figura, eu vou perceber que esse quadrado que tem o lado A, ele, ao mesmo tempo, esse A acaba sendo a hipotenusa desse meu triângulo aqui. Por que ele é hipotenusa? Porque ele fica de frente para o ângulo de 90 graus. Então, esse A, ele é, ao mesmo tempo, hipotenusa desse quadrado rosa. Desculpa, desculpa. Esse A, ele é, ao mesmo tempo, o lado desse quadrado rosa e hipotenusa desse triângulo aqui. Da mesma forma que aqui teria um A, que seria hipotenusa desse. Que aqui teria um A, que seria hipotenusa desse. Daqui teria um A, que seria hipotenusa desse. Tranquilo, né? Agora, vamos lá. Bora organizar isso aí. Vamos colocar os vértices do quadrado rosa. Então, eu tenho aqui o vértice E, F, G e H. Legal. Agora, vamos lá. Esse lado aqui, esse lado L do quadrado azul, eu vou desmembrar ele em duas partes. Essa parte aqui, eu vou chamar de B, que vai do segmento do vértice C ao vértice E. Eu vou chamar isso aqui de B. E aqui, eu vou chamar aqui embaixo de vértice C. Por que eu estou chamando o primeiro aqui embaixo? Porque a minha ideia é exatamente fechar esse triângulo aqui. Eu quero fechar esse triângulo. Triângulo esse que eu já tenho a hipotenusa, que é A. Então, o B e o C aqui, é eles que estão formando o ângulo de 90 graus. Então, eles ficam como catetos. Agora, percebe que esse triângulo aqui, ele é idêntico a esse. De tal maneira que a distância do segmento B ao segmento E é o próprio C. Porque se você perceber, esse triângulo aqui, é esse aqui girado. Se você pegar esse triângulo aqui, que tem a hipotenusa A, e você tirar ele daqui e girar, você deixar ele deitado, você vai formar esse triângulo aqui. De tal maneira que esse lado C fica bem aqui. Daí, qual é a primeira conclusão que você tira? Que L é a mesma coisa que B mais C. Se eu somar esses dois aqui, vai dar L. Agora, eu vou precisar de alguns elementos de geometria plana que você traz lá do oitavo ano. Vamos a eles. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Você lembra? Então, eu vou pegar a área do quadrado A, B, C, D, que é esse quadrado grandão. Como é que eu calculo a área dele? L ao quadrado. Mas eu tenho um outro quadrado, que é o quadrado rosa, que é o quadrado E, F, G, H, que também é lado ao quadrado. É assim que nós calculamos a área de um quadrado. Só que o lado desse quadrado rosa é exatamente o A. Então, fica A ao quadrado. Então, essa daqui é a maneira que se calcula a área do quadrado em azul. Essa daqui é a maneira que se calcula a área do quadrado rosa. Ok. Agora, vamos ser mais específicos ainda. Quem é a área do quadrado azul? Perceba que o quadrado azul vai ser o quadrado rosa, mais, aqui de novo, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o quadrado azul, vai ser a área do quadrado rosa, mais 4 vezes a área do triângulo, que são esses 4 triângulos aqui. Perceba que esses 4 triângulos são todos iguais. Então, por isso que eu posso armazená-los de uma única forma aqui, 4 vezes a área do triângulo. Então, agora, vamos substituir. Quem é a área do quadrado azul? Não é L ao quadrado? Não, vou colocar aqui. L ao quadrado. Igual... Quem é a área do quadrado rosa? Não é A ao quadrado? Então, está aqui. A ao quadrado. Mais 4 vezes... Aí, eu vou lembrar, como é que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar C vezes B, ou BC, dividido por 2. Vou colocar aqui. Eu vou perceber que esse 2, esse 4, aliás, vai ser dividido por esse 2. 4 dividido por 2, bem aqui, vai sobrar 2. E eu também sei que L, esse L aqui, é a mesma coisa que B mais C. Então, no lugar desse L, eu vou colocar aqui, B mais C. Então, vai ficar B mais C ao quadrado, igual a A ao quadrado, mais... Aqui vai ficar 2BC. Então, 2BC. Isso aqui nós já vimos no capítulo 7, não é isso? Se eu não me engano, no capítulo 6, para ser mais preciso. E eu sei desenvolver esse produto notável aqui. Como é que a gente faz esse produto notável? Ele vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Está aqui. Mais o quadrado do segundo. Do outro lado, eu vou repetir. A ao quadrado mais 2BC. Agora, eu percebo que isso aqui aparece de um lado e aparece do outro. Os dois com o mesmo sinal. Então, o que eu posso fazer? Eu cancelo esse com esse. Quando eu cancelar, o que ficou desse lado? Bem, desse lado ficou apenas B ao quadrado mais C ao quadrado. E do outro lado, A ao quadrado. Eu posso girar isso sem nenhum problema. Girando isso, eu vou ter isso aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essas são as duas maneiras clássicas de eu representar o meu teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. É uma demonstração simples, vai te ajudar muito lá na frente, mas a gente não vai precisar a todo momento ficar demonstrando o teorema de Pitágoras. A gente demonstra apenas uma vez para mostrar para onde sai a estrutura, qual é a ideia que nós estamos construindo, para depois a gente apenas aplicá-lo. A ideia é aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer quatro exercícios para fechar a aula de hoje. A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras em quatro exercícios. E logo em seguida, nós vamos deixar algumas atividades para vocês fazerem, que na próxima aula a gente já vem com aplicações do teorema de Pitágoras. Está certo? Então, vamos a eles. Aqui, nós vamos fazer o exercício que vem intitulado Agora é com você, que está lá na página 64 do teu livro didático. A primeira questão diz o seguinte, determine o valor de x nas representações a seguir. Então, nós vamos atrás desse x aqui. A primeira questão, tem o item A, você tem esse triângulo aí. Nesse triângulo, qual é a primeira coisa que eu peço para você fazer? Identifique a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa aqui, fica fácil, é x mais 1. Por quê? Porque ela que está de frente para o ângulo de 90 graus. x e 7 são os catetos, porque eles formam o ângulo de 90 graus bem aqui. Então, feito isso, está aqui a hipotenusa, cateto B e o cateto C. Então, eu posso aplicar direto o meu teorema de Pitágoras. Bora fazer a substituição. No lugar do A, eu vou colocar x mais 1. Vai ficar ao quadrado. Igual, no lugar do B, eu vou colocar x ao quadrado. Mas, no lugar do C, eu vou colocar 7 ao quadrado. Até aí, tudo tranquilo. Eu estou apenas fazendo a substituição. Agora, desse lado aqui, esse carinha bem aqui, eu vou ter que desenvolver ele. Esse produto notável que eu vou ter que desenvolver. E eu lembro. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes x, 2x. Vezes 1, dá 2x também. Mais o quadrado do segundo. Quanto é 1 ao quadrado? É 1 mesmo. Igual. Aí, aqui desse lado, nós vamos continuar com x ao quadrado. Mais. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Dá quanto? Dá 49. Eu vou perceber que eu tenho um x ao quadrado desse lado e um x ao quadrado desse lado. Como eles têm o mesmo sinal, eu cancelo. Esse cara vai embora com esse. O que sobra? 2x mais 1 desse lado e 49 desse lado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar quem tem letra de um lado, que é 2x, igual a 49. Esse carinha aqui, que está positivo, esse mais 1 aqui, ele vai passar para o outro lado. Só que ele vai passar negativo. Então, aqui, menos 1. 2x igual 49 menos 1. É muito fácil. É 48. E agora, o que eu vou fazer? Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 48 dividido por 2. Então, meu x é igual a 24. Perceba que é muito tranquilo, gente. Não tem crise nenhuma. É fácil de você fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras. Está certo? Ainda na questão número 1, vamos agora fazer o item B. Tá? No item B aqui, nós temos o seguinte. Quem é a hipotenusa? De novo, a hipotenusa é aquela que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Quem é ele? Então, vai ser exatamente o 29. Então, a hipotenusa é 29, o cateto B é x mais 1 e o cateto C é x. Aplicando aqui, nós sabemos já o Teorema de Pitágoras. Implica. Quem é a hipotenusa? 29 ao quadrado. Está aqui. Igual. Cateto B, x mais 1. Então, fica x mais 1 ao quadrado. Mais o cateto C, que é quanto? x. Então, vai ficar x ao quadrado. Vamos lá. Vamos desenvolver isso aí. 29 vezes 29, galera, é 841. Certo? Vai ficar igual. Aqui, nós vamos desenvolver. A gente já está ficando craque nesse produto notável aqui. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 2x. Mais o quadrado do segundo, que é 1. O quadrado de 1 é o mesmo. A gente fez isso no item A também. Mais x ao quadrado. Agora, eu vou perceber que eu não tenho como cortar esse x ao quadrado com isso, porque eles estão do mesmo lado da equação. Mas eu posso somar x ao quadrado com x ao quadrado. Vai dar exatamente quem? 2x ao quadrado. Mais 2x aqui. 2x. Menos. Por que menos? Agora, veja só. Aqui não tem mais 1? Esse carinha todo aqui, 841 que está positivo, quando ele vier para cá, ele vai vir negativo. Mais 1 menos 841 vai dar menos 840. Está certo? Igual a zero. Agora, eu estou diante de uma equação do segundo grau. Equação essa que eu posso simplificar por 2. Os coeficientes são A igual a 2, B igual a 2 e C igual a 840. Legal que o nosso último assunto foi exatamente, penúltimo assunto, foi exatamente a equação do segundo grau. Então, a gente está craque em resolver isso. Dá para a gente simplificar todo mundo por 2 e a minha equação ficar assim. x ao quadrado mais x menos 420. E nós já vimos que quando nós temos uma equação em que o A é 1 e B e C são números inteiros, eu posso resolver pelo método da soma e produto. Está aqui. Então, quem é a soma? Bem, a soma é muito fácil. A soma é menos 1. Quem é o produto? Bem, o produto é menos 420. Então, eu quero dois números que quando somados dê menos 1 e que quando multiplicados dê menos 420. Esses dois números é fácil de você achar. É menos 21 e 20. Perceba que se eu somar eles, menos 21 mais 20 vai dar menos 1. Se eu multiplicar eles, vai dar menos 420. Então, se eu tenho duas respostas, não significa que eu vou usar as duas. Por quê? Não te esquece que o Teorema de Pitágoras trata de catetos e hipotenusa. E isso, eu estou falando de uma medida. É uma medida. Então, não existe medida negativa. Então, eu não vou usar o x negativo. Eu fico apenas com o x positivo. Então, fica a dica. Toda vez que você estiver trabalhando uma equação de segundo grau, em que as raízes representarem medidas, você só pode ficar com um valor positivo. Se tiver dois valores positivos, ótimo. Você tem duas respostas. Se tiver apenas um valor positivo, então você só tem uma resposta, aquela que é um valor positivo. Tranquilo? Ok, galerinha. Vamos a mais um item da questão número 1. Vamos ao item C. Ainda na página 64, questão 1. O item C é esse aqui. Você está vendo aí quantos triângulos. Eu consigo ver três triângulos. Vamos mostrar eles. Eu tenho esse triângulo aqui, menorzinho. Eu tenho o triângulo, que é esse aqui. Está deitado aqui. E eu tenho o grandão. Eu tenho três triângulos. Só que desses três triângulos, apenas dois são retângulos. Então, eu vou trabalhar com os dois retângulos. Eu vou começar colocando a seguinte coisa. No triângulo grandão, quem é a hipotenusa? Olha aqui quem é a hipotenusa. 4 raiz de 5. Porque ele que está de frente para o ângulo de 90 graus. Quem são os catetos? Um deles é o 4. O outro é esse todo aqui. Que eu não sei quem é. Então, eu vou chamar ele de... A é a hipotenusa. Eu vou chamar ele aqui de um cateto Y. Esse cateto Y, eu vou chamar ele de B. E o cateto C é o 4. Ok? Então, vamos começar aqui. Vou chamar esse triângulo 1. É esse triângulo grandão aqui. De novo, o teorema de Pitágoras aqui. E agora, vamos aplicar o teorema fazendo a substituição. No lugar do A, eu vou colocar quem? 4 raiz de 5. Igual... No lugar do B, eu vou colocar quem? Y. Então, vai ficar Y². Mais 4². Confere. Bem, quando eu fizer 4 raiz de 5², 4 vezes 4 dá 16. Raiz de 5² dá 5. Então, 16 vezes 5, isso aqui vai dar 80. igual a Y² mais 4². É 4 vezes 4 dá 16. Tranquilo. Isolando, eu vou ter 80 menos 16, já que esse carinha aqui, que está positivo, ele vai passar para esse lado aqui, com o sinal trocado. Então, vai ficar 80 menos 16 igual a Y². Então, nós vamos ter 64 igual a Y². Eu vou só inverter isso aqui para ficar melhor para a gente. Então, Y² igual a 64. De novo, Y, vou tirar a raiz, que vai ficar mais ou menos a raiz de 64. Quanto é que é isso? Mais ou menos 8. Agora, vejamos. A gente acabou de falar isso no item B. Então, eu tenho duas respostas. Mais 8 e menos 8. Só que o Y representa a medida desse cateto aqui. Se o Y representa a medida desse cateto, eu não vou pegar o resultado negativo. Eu vou pegar apenas o resultado positivo. Então, a minha resposta só é Y igual a 8. Acabou a questão? Osésio, é claro que não, porque eu estou atrás do X. Eu não estou atrás do Y. Esse Y que eu criei aqui. Então, para eu ter o X, eu vou pensar o seguinte. Tudo isso aqui, daqui até aqui, vale 8. Então, quanto é que vale esse pedaço bem aqui? Coloquei aqui em azul. Esse pedaço vale 8 menos o X, que seria Y menos X. Como Y é 8, então, esse pedacinho aqui vai ficar 8 menos X. E agora, perceba que eu tenho um outro triângulo retângulo, que é esse menorzinho, em que agora a hipotenusa é um X. Então, o cateto continua... O cateto C continua sendo 4. A hipotenusa é o X. E agora eu tenho esse cateto aqui, que é o cateto B. 8 menos X. Certo? Vamos aplicar Pitágoras, então, nesse triângulo que eu vou chamar de 2. O triângulo 2 é exatamente esse aqui, o triângulo menor. Para não ficar dúvida, o triângulo 1 é o triângulo grandão. Agora, vamos lá. Está aqui o teorema de Pitágoras. No lugar do A, eu coloco o quem, galera? O X. Então, fica X ao quadrado, igual... No lugar do B, 8 menos X ao quadrado, mais... No lugar do C, eu vou colocar o 4. Tranquilo, não é? Vamos lá, então. Então, X ao quadrado, aqui nós já estamos craque em fazer isso, esse produto aqui. Quadrado do primeiro, 8 ao quadrado é 64, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2 vezes 8, 16, 16 vezes X, 16X. Mais o quadrado do segundo, que é X ao quadrado. Mais 4 ao quadrado, que é 16. Agora, perceba, eu tenho X ao quadrado de um lado e X ao quadrado do outro com o mesmo sinal. Então, esse aqui vai embora com esse. E o que é que vai ficar? Vai ficar apenas o seguinte. Esse carinha bem aqui, esse carinha aqui, que ele está menos 16, eu vou passar ele para o outro lado com o sinal trocado. Então, ele está menos 16 e vai ficar aqui mais 16. Igual... Aqui eu vou somar 64 com 16, vai dar exatamente quanto? 80. Agora, esse 16 aqui, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter X igual a 80 dividido por 16. Então, o meu X é igual a quanto? O meu X é igual a 5. Tranquilo? Ah, eu tive que fazer duas vezes o Teorema de Pitágoras? É, em alguns casos, você vai ter um pouco mais de trabalho. Mas, via de regra, sempre dá para você fazer dessa forma. usando o Pitágoras. Vamos usar a letra D para a gente finalizar a aula de hoje. Está certo? A letra D diz o seguinte. Determine o valor de X nas representações a seguir. Então, nós temos o item D aqui, está aqui o meu triângulo. Quantos triângulos eu estou vendo aí? De novo, eu estou vendo três triângulos, sendo dois deles retângulos. O que me interessa é o triângulo retângulo. E bem aqui eu tenho o X. Eu quero achar esse X aí. Vamos lá, então. Para a gente achar esse X, eu tenho esse 5 aqui. Ele é a hipotenusa desse triângulo. E o X é um dos catetos. Quem é esse outro cateto que vai dar aqui até aqui? Eu não sei quem é ele. Sei apenas que tudo isso aqui vale 5. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse pedacinho aqui, que eu não sei quem é, vou chamar de uma outra letra qualquer, vou chamar de um Y. Certo? Então, esse pedaço bem aqui vai ficar 5 menos Y, que é o todo 5 menos Y. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras agora. Nesse triângulo que eu vou chamar de 1. E esse aqui, que eu vou chamar de 2, a gente vai fazer depois. Agora, começar aqui fazendo 1. Nós vamos fazer assim. Está aqui o teorema de Pitágoras. E aqui nós vamos fazer 5 ao quadrado, já que o 5 é a minha hipotenusa. Pitágoras, né? Igual, exatamente. Quem são os catetos? Bem, um deles é X. O outro deles é 5 menos Y. Vai ficar elevado ao quadrado. E implica que 5 ao quadrado é 25 igual a X ao quadrado mais... Aqui nós vamos fazer aquele desenvolvimento que a gente já está acostumado. O quadrado do primeiro, que é 25, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que no caso vai dar 10Y, mais o quadrado do segundo, que é Y ao quadrado. Percebe mais uma vez. Eu tenho 25 desse lado, 25 desse. Então, já dá mais ou menos para você saber o que vai acontecer. Agora veja. Isso vai implicar em... Esse carinha aqui vai ficar X ao quadrado mais Y ao quadrado, eu só troquei a ordem, menos 10Y igual a zero. Vamos guardar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de equação número 1. Vamos guardar. Aí nós vamos agora para o triângulo número 2. De novo, Pitágoras. Ok? Vamos fazer o seguinte. Quem é a hipotenusa agora? Bem, a hipotenusa é aquele que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Apesar de eu não ter colocado aqui, você está vendo bem aqui que aqui está o ângulo de 90 graus. Então, quem é a hipotenusa? Bem, a hipotenusa é 2 raiz de 5. Então, vai ficar 2 raiz de 5 ao quadrado igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Bem, desenvolvendo aqui, eu vou ter X ao quadrado mais Y ao quadrado igual... Aqui, galera, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. 5 vezes 4, então isso aqui dá 20. Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de equação número 2. Eu quero que você perceba o seguinte. X ao quadrado mais Y ao quadrado aparece aqui. É exatamente isso aqui que eu estou circulando. Então, eu vou substituir a equação 2 na equação 1. No lugar disso aqui, eu vou colocar 20. Então, substituindo a equação 2 na equação 1, eu vou ter 20 menos 10Y igual a zero. Tranquilo? Isso implica que 10Y, já que ele está aqui negativo, o que vai acontecer? Eu passo ele para o outro lado positivo. Então, ele vai ficar positivo. 10Y igual a 20. Vou cortar aqui os dois zeros. Esse zero corta com esse. 1 vezes YY igual a 2. Tranquilo? Agora, ainda não acabou a questão, porque eu quero o valor de X. Não vamos esquecer que eu quero o valor de X. E o que eu acabei de achar aqui foi o valor de Y. Então, nós vamos aqui fazer a substituição. Aqui, X ao quadrado. Posso substituir na 2 ou na 1? Fica melhor na 2. X ao quadrado mais... No lugar deste Y aqui, eu vou colocar o 2. Então, 2 ao quadrado igual a 20. X ao quadrado. Isso aqui, gente, vai dar mais 4. Certo? Esse mais 4 vai passar para cá negativo. Vai ficar 20 menos 4. Vai dar quanto? 16. Quando eu extrair a raiz quadrada de 16, eu vou achar mais ou menos 4. Mas só me interessa o X igual a 4. Está certo? Ok? Então, nós fizemos aí 4 exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. Esses 4 exercícios vão dar uma noção para você fazer os demais. Tente fazer os próximos exercícios que vêm logo na sequência. Está certo? E aí, quando for na próxima aula, nós já vamos falar de aplicações do Teorema de Pitágoras. E são muitas aplicações. Diversas aplicações. Está certo? A gente se encontra na próxima quinta-feira, galera. Até lá e um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.